Aqui em Cachoeiro nós temos a Praça do Rei, essa praça aí que você está vendo, bem próximo à casa onde Roberto Carlos nasceu. E devido ao aniversário de 82 anos do cantor Roberto Carlos, que vai acontecer agora no dia 19 de abril, aqui em Cachoeiro com o show, teremos vários outros eventos, por exemplo, no dia 16 vai acontecer Elas Cantam Roberto Carlos, sete cantoras vão cantar músicas do rei. Também acontecerá o prêmio Zunga, Zunga é o apelido do Roberto Carlos aqui na cidade, quando ele morava por aqui na infância, tudo mais, mesmo depois as pessoas aqui costumam chamá-lo de Zunga. Esse prêmio Zunga vai escolher o melhor cover do rei Roberto Carlos, você sabe que tem muitos covers de Roberto Carlos aí pelo Brasil, né? Uns até bem famosos, vai ser realmente um evento bem interessante durante toda a semana, esses acontecimentos aí serão na Praça de Fátima, aberto ao público, qualquer pessoa pode participar, vamos sempre estar aqui mostrando para vocês as coisas que acontecem, vamos acompanhar todos esses eventos e você acompanhe aí o nosso canal, que você vai ficar sabendo de tudo em lives e em reportagens gravadas, ok? Essa é a Praça do Rei Roberto Carlos, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, bem no centro da cidade, você pode vir e visitar. Obrigado.